Se o telefone tocar Que te enche de prazer e faz água com você Sou eu bem O amor da sua vida que te chama de querida Sou eu bem Quem te deixa peito louca Quando te beijar na boca Sou eu bem Quem rola na sua cama Que te abraça, que te ama Sou eu bem Quem te leva pra jantar Depois vai te namorar Sou eu bem O amor da sua vida que te chama de querida Sou eu bem Sou eu bem Quem te deixa peito louca Quando beija sua boca Sou eu bem Quem rola na sua cama Quem te abraça, quem te ama Sou eu bem Quem te leva pra jantar Depois vai te namorar Sou eu bem Sou eu bem O amor da sua vida que te chama de querida Sou eu bem 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 Tomará que chova uma chuva fininha Pra molhar sua cama e você dormir na minha Tomará que chova uma chuva fininha Pra molhar sua cama e você dormir na minha Se chovesse essa noite seria legal Pois assim seria uma noite especial Se chovesse essa noite seria legal Pois assim seria uma noite especial Tomará que chova uma chuva fininha Pra molhar sua cama e você dormir na minha Tomará que chova uma chuva fininha Pra molhar sua cama e você dormir na minha Se São Pedro atendesse Iria lhe agradecer Nos braços dessa morena Vou até o amanhecer Se São Pedro atendesse Iria lhe agradecer Nos braços dessa morena Vou até o amanhecer Tomará que chova uma chuva fininha Tomará que chova uma chuva fininha Pra molhar sua cama e você dormir na minha Tomará que chova uma chuva fininha Tomará que chova uma chuva fininha Pra molhar sua cama e você dormir na minha Se São Pedro atendesse Iria lhe agradecer Nos braços dessa morena Vou até o amanhecer Se São Pedro atendesse Iria lhe agradecer Nos braços dessa morena Vou até o amanhecer Tomará que chova uma chuva fininha Pra molhar sua cama e você dormir na minha Tomará que chova uma chuva fininha Pra molhar sua cama e você dormir na minha Os caimira topi Os caimira topi Eu fui num certo forró Me divertir um bocado Paguei a entrada e entrei O baile estava animado Tinha um velho dançando Com a linda mulata A morena rebolava O coitadinho suava De vez em quando falava Quer matar o velho malta O baile estava gostoso Tava mesmo uma beleza Tinha um velho sentado No cantinho de uma mesa Encostou pertinho dele Uma baita de uma gata E a blusa não tapava E a blusa não tapava Tudo o que precisava O velho triste olhava Quer matar o velho mata Neste baile Neste baile tinha um velho Que agajou uma donzela Cisou que dava no couro Começou na moraela Os dois estavam apertados Igual o velho Igual sardinha na lata Quanto mais ela apertava Muito mais ele a juntava E o velho até gaguejava Mamã mata O velho mata Já era de madrugada Tinha um velho sentado No banco sentou ali Um bicho bom do seu lado De mini saia e as pernas Dizia as quem tem batata Ele disse Eita trem Já fui bom nisso também Hoje não sou mais ninguém Pode matar o velho mata Posca e pira-tome Posca e pira-tome Coração apaixonado Bate forte em meu peito Sempre foi abandonado Hoje ama desse jeito Penso até que estou sonhando Ganhei, te amo de verdade Realmente estou amando Sinceramente gozando A maior felicidade Eu estou indo ao encontro dela Ficar com ela é o que eu sempre quis Minha cabeça Só pensa nela Somente ela Sabe me fazer feliz Coração apaixonado Bate forte em meu peito Sempre foi abandonado Sempre fui abandonado Hoje ama desse jeito Penso até que estou sonhando Ganhei, te amo de verdade Realmente estou amando Sinceramente gozando A maior felicidade Minha cabeça Eu estou indo ao encontro dela Ficar com ela é o que eu sempre quis Minha cabeça só pensa nela Somente ela sabe me fazer feliz Eu estou indo ao encontro dela Ficar com ela é o que eu sempre quis Minha cabeça só pensa nela Somente ela sabe me fazer feliz Mosca e meira tome Mosca e meira tome Vou embora dessa terra Para onde eu não sei Pra não vê-la com outro Pra bem longe então irei Ela não pode ser minha Vou sumir deste lugar Quando eu estiver distante E lembrar do teu semblante Choro pra desabafar Quando eu estiver distante E lembrar do teu semblante Choro pra desabafar Não confio neste ditado De quem espera sempre alcança De esperar estou cansado Vou embora derrotado Sem nenhuma esperança De esperar estou cansado Vou embora derrotado Sem nenhuma esperança Sem nenhuma esperança Não confio neste ditado Com outro Pra bem longe então irei Ela não pode ser minha Vou sumir deste lugar Quando eu estiver distante Quando eu estiver distante E lembrar do teu semblante Choro pra desabafar Quando eu estiver distante Quando eu estiver distante Quando eu estiver distante E lembrar do teu semblante Choro pra desabafar Não confio neste ditado De quem espera sempre alcança De esperar estou cansado Vou embora derrotado Sem nenhuma esperança De esperar estou cansado Vou embora derrotado Sem nenhuma esperança Sem nenhuma esperança Deixa gente, deixa de intrigas Vocês não são ricos mesmo Desquite de pobre é briga Deixa gente, deixa de intrigas Vocês não são ricos mesmo Desquite de pobre é briga Um dia cheguei na vila Tinha um casal brigando Um homem muito valente A mulher tava chorando Os meninos observavam O qual estava apanhando Repiquei meu trinta e oito E desse jeito eu fui falando Deixa gente, deixa de intrigas Deixa gente, deixa de intrigas Vocês não são ricos mesmo Desquite de pobre é briga A mulher ninguém clamou A mulher ninguém clamou Eu não tenho o que comer Marendo só no boteco Dia e noite a beber O homem falou O homem falou de lá O homem falou de lá O homem falou de lá Clamando seus tristezais Desquite de pobre é briga Deu a minha opinião Cada um segue seu rumo E deixa de confusão Dez meninos pequeninos Vocês começaram a chorar Foi cinco pra cada lado E não precisam desquitar Deixa gente, deixa de intrigas Vocês não são ricos mesmo Desquite de pobre é briga Deixa gente, deixa de intrigas Vocês não são ricos mesmo Vocês não são ricos mesmo Desquite de pobre é briga Oh paixão, só você é o meu Remédio Pura todos os males Espero a sua volta Sabe amor, há quanto tempo nós estamos separados E eu aqui continuo apaixonado por você Sabe amor, felicidade pra nós dois ainda existe Estando longe de você eu fico triste a sofrer Nessa doença só você é o remédio Pra minha cura basta só você voltar Você estando ao meu lado me dá forças Vem na coragem pra que eu possa caminhar Nessa doença só você é o remédio Pra minha cura basta só você voltar Você estando ao meu lado me dá forças Vem na coragem pra que eu possa caminhar Sabe amor, felicidade pra nós dois ainda existe Estando longe de você eu fico triste a sofrer Nessa doença só você é o remédio Pra minha cura basta só você voltar Você estando ao meu lado me dá forças Vem na coragem pra que eu possa caminhar Nessa doença só você é o remédio Pra minha cura basta só você voltar Você estando ao meu lado me dá forças Vem na coragem pra que eu possa caminhar Nessa doença só você é o remédio Pra minha cura basta só você voltar Você estando ao meu lado me dá forças Vem na coragem pra que eu possa caminhar Ah, ah, ah Está dado recado Eforce Pressionado Gente, conta com seu compartilhamento Em seu comentário aí E o like da página aí Para aquele abraço eu vou Jair Alô parceiro Vamos de mais moda Um show nato com essa galera aí E essa é somada aí Garça branca, ó meu Deus, só saudade Garça branca, pantaneira, vem trazer notícias dela Quando vejo a garça branca, lembro da minha donzela Numa tarde de dezembro, ó que linda primavera Eu também vesti de branco e entrei na mesma capela Eu casei com minha amada, meu Deus, que felicidade A dança no ar de mel, vamos pra outra cidade Essa vida é enganosa, que triste realidade Ao passar dos longos anos, trouxe pra mim a verdade Hoje estou vivendo só nessa triste solidão Veio alguém e carregou a dona do meu coração Casa branca bate asas quando levanta do chão Lembro seu vestido branco e fico roxo de paixão É muita paixão, meu povo, mas dá pra gostar também Hoje estou vivendo só nessa triste solidão Veio alguém e carregou a dona do meu coração Casa branca bate asas quando levanta do chão Lembro seu vestido branco e fico roxo de paixão É paixão, meu povo, curta e compartilhe Valeu!